Rã mandou que ela é vaça Tem um fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem um fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui E roubar aquela mão Tem um fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Na mão daquela moça Tem um fogo nos olhos Eu não imaginava Eu não imaginava Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui E não se reina Ele é irresistível Ele é o meu amado Ele é o meu amado Não sei A mão daquela moça Que era lindo A mão daquela moça Que era lindo Amado Não a garoto Aquele é vossa A banda A mim do que ele é vossa A mim da arabaia A mim do que manda aquela vossa A mim da araba A mim do que ela vossa Oh, exime Deus Exime Oh, 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 exime Enche Deus Toca Toca Deus Enche Deus Toca 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 Deus Enche 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 Ench Enche Obrigado.